Olá a todos os infernados, as pessoas que estão atualizadas aí nas redes sociais. Estou aqui com a minha primeira entrevista e eu escolhi essa pessoa especialmente porque admiro muito esse moço, o moço é inteligente, é espontâneo, tudo que ele faz, ele faz com uma qualidade imensurável. Falando de Valmir Sodré, que vem candidato a conselheiro tutelar de Pichona do Pará, se apresentando aí com o número 27. Muito obrigada Valmir pela cortesia, pela entrevista que você está dando aqui em primeira mão. Acho legal esclarecer isso para a população, acho de grande valia explicar um pouquinho o cotidiano, a rotina de conselheiro tutelar. Preparei três perguntas para você, acredito que você vai se sair muito bem e acho legal esclarecermos da maneira mais natural possível, que as pessoas que estão aí escolhendo seus candidatos, com certeza estão avaliando com muito cuidado, né, porque toda candidatura é desse jeito, as pessoas estão mais atentas, mais, é, observam mais a pessoa, seu candidato ao qual se interessa para votar. Então, Valmir, primeira pergunta. Como surgiu o interesse da área em ser conselheiro tutelar? Bom, Janine, obrigado pelo convite, né? Fico, de fato, lisonjeado e o peso da responsabilidade de ser o primeiro. surgiu o interesse justamente do contato que eu já tinha feito antes com os conselheiros tutelares que hoje atuam em Pichuna e vendo a importância da defesa do direito da criança e do adolescente, uma área na qual ainda se tem muito tabu em cima do trabalho real do conselheiro tutelar. Se imagina muitas coisas, tá? E em outro momento, diante de situações que aconteceram, seja com a minha família ou com outras situações que eu acompanho, despertou em mim o interesse de estar mostrando que a gente pode ajudar ainda mais diante dessas situações onde crianças e adolescentes estão indefesas, estão aptas a receberem situações que não são dignas de uma pessoa humana, muito menos de uma criança ou um adolescente. Muito bem. Então, segunda pergunta, Valmir. Quais os objetivos que você tem como conselheiro tutelar? O objetivo maior, eu acredito que dentro desta campanha que eu coloco e acima de tudo, depois de eleito, que com a graça de Deus e com a ajuda de você aí de casa eu vou conseguir chegar lá, é mostrar que o jovem, ele pode fazer a diferença. E eu como jovem quero representar você, juventude, mas quero representar você também, pessoa já de idade, adulto, que confiar nesse jovem que vos fala. Em outro momento, Jane, claro, de fundamental importância, o objetivo principal é defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Eu me sinto preparado para isso. Você confia? Pode depositar essa confiança em mim, que eu vou fazer o máximo, eu vou fazer o possível para não desapontar você. Muito bem. Eu falei que o moço é inteligente. Terceira e última pergunta. Qual a importância da população empichonense eleger um conselheiro tutelar? Nem em todo canto, as pessoas, ainda que a lei diga que todos nós somos responsáveis pela defesa da criança e do adolescente, nem sempre a pessoa pode estar a par daquela defesa. Às vezes ela se sente, aqui eu não vou me colocar, mas tendo esse conselheiro, tendo aquela pessoa que vai representar, ligue, denuncie que o conselheiro vai lá em cima. Existe uma importância muito grande, Jane, da pessoa ir votar, porque como uma eleição para conselheiro tutelar não traz, não acarreta em cima do título, nenhum cancelamento ou nenhuma multa caso a pessoa não compareça na eleição, muitas pessoas se acomodam, ficam em casa, então eu quero conversar, eu quero chamar a sua atenção, a você que nunca votou para conselho tutelar, a você que está dando o seu primeiro voto este ano, completou 16 anos, até 17, mas tirou o seu título. Eu preciso da ajuda de vocês. Confie neste jogo, nós temos outros nomes bons também, candidatos a conselho tutelar, se não for para mim, avalie direitinho. Mas dê uma estudada boa nos nossos candidatos, avalie também a minha vida e com certeza, você vai confiar, eu preciso do voto de você, por isso levante da sua cama no dia 6, coloque essa conscientização, que juntos nós podemos defender os interesses e os direitos das crianças e dos adolescentes. Muito bem. Então, Valmir, muito obrigada por esse esclarecimento, como eu disse no início, é de grande valia, a população está avaliando, com certeza, da melhor forma, porque você é 5, né? 5, se eu não me engano, 5 valias. Ao final, 5 serão eleitos e representarão assim, dentro do município todo, estarão defendendo os direitos das crianças e dos adolescentes, são 5 que vão chegar nessa reta final. Perfeito. Então, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente essa missão em sua vida, uma nova etapa, uma experiência. Todo dia a gente consegue, a gente acarreta a experiência em nossas vidas, em nossas bagagens. Então, acredito que você vai se sair muito bem depois desse esclarecimento, acredito que a população em Pichonense vai avaliar, vai olhar de uma maneira mais especial, mais diferente para você, porque é isso que eles querem, eles querem esclarecimento, eles querem espontaneidade. Eles querem que o candidato fale realmente o que interessa, o que ele quer, o que ele quer fazer. Então, muito obrigado, meu querido. Deus abençoe a sua missão, que tudo dê certo, que no final você consiga um grande êxito em sua vitória. Quero terminar, finalizar aqui esse vídeo, deixando-me muito obrigado a todas as pessoas que me acompanham no Facebook, brevemente também no YouTube, e reforçar aqui o que o Valmir acabou de falar. Dia 6 de outubro, vote Valmir Sobré, 27, para conselheiro tutelar. Juntos, somos mais fortes. Pichona do Pará, mais vídeos vão vir por aí. Meu muito obrigado a todos, até mais!